Eu sou a parte Ai, quero me sensacionar Chega a máquina e a chave Não me engano é o chefe Ai, quero me sensacionar Quanto sempre eu sinto Quanto eu quero em achar Chega a máquina e a chave Não me engano é o que eu sinto E eu vou me sensacionar 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 Que eu sinto Eu sou a máquina e a chave Se inscreva no canal e ative o sininho 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 Se inscreva no canal e ative o sininho